O acidente aconteceu na noite deste domingo na BR-116, próximo à antiga fábrica de sorvetes Amareto. Segundo informações apuradas no local, o condutor do carro, Sidney José Vieira, de 28 anos, seguia sentido Caratinga quando fez uma ultrapassagem e colidiu com o caminhão que seguia sentido Santa Rita de Minas. Os bombeiros militar de Caratinga e os bombeiros anjos de resgate estiveram no local e com o auxílio de dois bombeiros comunitários de Ubaporanga, prestaram socorro à vítima que ficou presa entre as ferragens. Nós fomos acionados aqui com um acidente aqui na BR-116, na saída aqui de Caratinga. Quando nós chegamos, a vítima se encontrava encarcerada no carro. Foi uma colisão frontal entre um automóvel e um caminhão e a vítima do automóvel ficou encarcerada. Aí nós chegamos, constatamos que a vítima estava em estado grave, fizemos a remoção da lataria para poder tirar a vítima e tiramos a vítima e encaminhamos para o hospital. Sidney foi conduzida em estado grave para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A vítima sofreu traumatismo crânio encefálico e lesões na costela, braço e perna. O estado da vítima é grave. Ela teve no TCE, ela teve lesão na costela, ela teve lesão no braço e na perna. Então o estado dela é bem grave, justamente porque ela teve uma lesão forte na região toráxica. Segundo o sargento Nelcy, o condutor do caminhão não estava no local quando os oficiais chegaram. Não havia notícias se ele tinha sido socorrido por terceiros ou evadido. O condutor da F4000 não foi encontrado no local. Nós não sabemos se foi socorrido por terceiro ou se ele evadiu. Então nós vamos lá no hospital agora fazer uma checagem para ver se tem alguém lá que é dono da F4000 que até então não foi encontrado o motorista, nem se tinha algum passageiro na F4000.